Oi pessoal, eu sou a Marielle Del Rey do blog Customizando e hoje tem vídeo novo por aqui, então se você tá feliz que tem vídeo, já deixa seu joinha e agora você vai ficar ainda mais feliz quando eu te contar que é um vídeo de uma transformação de uma roupa, então como eu sei que você gosta, continue assistindo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui nos comentários depois que acabar esse vídeo, tá bom? Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou mostrar pra vocês como transformar uma camiseta numa blusinha do tipo top cropped e para isso eu vou aproveitar uma t-shirt que eu tinha aqui em casa de um trabalho já começado, já fazia muito tempo e eu não ia usar mais. Você pode fazer isso numa roupa nova ou em alguma camiseta que já está manchada ou com algum desenho que você não gosta. O primeiro passo é cortar fora essa parte que você não quer mais ou então você calcula que comprimento você quer para a sua blusinha. Guarde o que você cortou fora para usar mais tarde. Agora vamos fazer o acabamento do top com um enfeite bem bonito. Esse daqui que eu vou usar eu ganhei da Haki Aviamentos e é muito fofo com esses pomponzinhos. E para aplicar eu vou usar cola de silicone. Essa é da Lulio, mas se você preferir você pode costurar, ok? Eu vou usar a cola por ser mais rápido mesmo e ela cola super bem. É só ir aplicando na beiradinha onde você cortou para esconder o corte e já fazer um acabamento legal. Olha só, já mudou completamente a cara, mas vamos customizar mais? Pegue a parte que você cortou da camiseta e abra com a tesoura. Pensou que eu ia jogar fora essa parte? Aqui no Customizando tudo se aproveita, meu bem. Agora vamos usar um molde de florzinha e desenhar pelo avesso várias flores. E esse molde eu vou deixar disponível lá no blog para vocês pegarem. Depois de desenhar várias flores, recorte todas elas com a tesoura. Faça quantas você quiser. E agora é só ir aplicando as flores pela blusa como você achar melhor. Eu vou usar novamente esta cola que eu estou amando. Não passe muita cola nas pétalas, para que a flor fique meio soltinha e com movimento. E para deixar essas florzinhas ainda melhores, vamos usar uma meia pérola em cada uma, para ser um miolinho. Lembrando que tudo que eu estou fazendo com cola, você pode fazer posturando a mão, se preferir. Olha que charme as florzinhas com pérolas! E prontinho! Se quiser, você pode enfeitar mais, pintar as florzinhas, fazer folhas, bordar, enfim. Use a sua criatividade. Amei essa blusinha, achei que ficou a cara da nova estação. Seja bem-vinda à primavera! Se você gosta de mostrar a barriguinha, é só usar o seu top cropped com uma saia mais baixa. Mas como eu não gosto, eu usei uma saia de cos bem alto e achei que ficou bem elegante, romântico e feminino assim. Deixe aqui nos comentários o que você achou para eu saber. Se você gostou dessa dica esperta, então comenta aqui embaixo, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com as suas amigas, tá bom? Semana que vem tem mais vídeo por aqui, mas lá no blog, no Facebook e no Instagram tem sempre muito conteúdo para vocês. Então me segue por lá, tá tudo linkado aqui embaixo. Bom, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho